Você já ouviu falar nos últimos tempos de pirâmide financeira? Gente que vai lá e coloca um dinheiro, fala que o dinheiro tá aplicado, depois de um tempo, retira mais dinheiro, a pessoa coloca 100, e no mês seguinte, Lombardi, 120, tem 120. E aí vai, no segundo mês, tira 140. Isso. No terceiro, 160. E é o quê? É uma pirâmide. Pirâmide. E daquela grande, né? E teve um pessoal que tomou um tombo e descobriu que a pessoa tava hospedada num hotel de luxo aqui em São Paulo. Foi todo mundo pra porta do hotel. Fazer um protesto, pegar o cara, o cara tava com a Lamborghini. Lamborghini. Lamborghini vale milhões. Quando o cara descobriu que o pessoal tava lá embaixo, o que ele fez? Fugiu por cima. Como? Como? Helicóptero. Helicóptero? Aqui. Ó a Lamborghini, é a Lamborghini. A Lamborghini. Dá uma olhada. É um dos principais casos dos últimos dias. Essa reportagem chegou agora. A gente preparou especialmente pro Balanço Geral da Tarde. Olha ele fugindo, ó o helicóptero. Olha, olha. Tchau, tchau. Parece cena de novela. Último capítulo da novela que o cara vai embora e manda uma banana pro pessoal. Lembra dessa novela com o Reginaldo Faria? Olha o que ele... Isso ele deixou pra trás? Nossa. Ah. Ah, esse é um vídeo de... Dá uma olhada, gente. Olha, é uma história que parece de filme, mas aconteceu de verdade aqui em São Paulo. Região ali da Vila Mariana, Ibirapuera. Clientes que investiram dinheiro em uma empresa financeira estavam procurando os responsáveis pelo negócio porque não receberam valor combinado. Até que os clientes descobriram que um dos sócios da empresa, é o Oscar, estava hospedado nesse hotel de luxo na zona sul de São Paulo. Aí os clientes foram lá e flagraram o Oscar. O cara ficou com medo de descer, abandonou a Lamborghini, abandonou relógios, canetas, fugiu de helicóptero. Me dá a imagem, olha lá, o momento da fuga, olha o helicóptero partindo. A polícia foi chamada e apreendeu tudo. Carro, objetos de valor. A polícia foi no quarto dele. Olha lá, as pessoas na porta, olha. Queremos nosso dinheiro. Queremos nosso dinheiro. E o cara fugindo de helicóptero. Mais de 200 pessoas reclamando que caíram num golpe. Tem reportagem completa à balança. Uma história que mais parece filme. O cenário, a capital paulista. Uma comunidade que tem muito dinheiro resolve investir em uma empresa de investimento. Só que os integrantes não recebem o valor prometido. Toda essa fortuna pertencia a mais de duas mil famílias de uma comunidade cigana brasileira que perdeu tudo. Essas pessoas foram enganadas por golpistas, integrantes da própria comunidade, que ofereciam um esquema de investimento irresistível no velho, famoso e perigoso formato de pirâmide. Vários amigos e conhecidos faziam investimentos pequenos como um empréstimo para essa pessoa que organizava tudo isso. E esses empréstimos eram de 5 mil reais, 4 mil reais, com a promessa de em uma semana ou 15 dias dobrar o valor. A oferta era tentadora. Os criminosos garantiam às vítimas um retorno de até 100% do valor investido em apenas 30 dias. E no começo cumpriram as promessas. Ao longo do tempo foi crescendo isso e foi expandindo. E várias pessoas da comunidade foram aumentando valores. Foram agregando valores e colocando já quantias milionárias. Foram sete meses aplicando golpes em famílias inteiras, com crianças e idosos. E cada investidor tinha um motivo grande para se arriscar no negócio, aparentemente perfeito. Eu tenho um filho autista, a gente estava tentando vender o nosso carro para a gente comer para os Estados Unidos, que está tendo uma vacina para dar para as crianças autistas. E eu e minha família, a gente investiu bastante, porque tem dinheiro meu, tem uns 500, 600 mil reais. Minhas irmãs também tem 600, 700 mil reais de cada. O meu pai tem 4 milhões lá. Até que os ciganos descobrem que um dos suspeitos, o Oscar, estava hospedado em um hotel de luxo na região da Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Os clientes vão até lá e chamam a polícia. Mas quando eles olham para o alto, vem o homem fugindo de helicóptero. No hotel foram apreendidos nove carros de luxo. Cada um avaliado em mais de meio milhão de reais. A polícia também encontrou 16 canetas de marca, 5 relógios luxuosos, muitas joias e bolsas. Tudo foi levado para a delegacia. O jornalismo da Record TV teve acesso às mensagens de áudio compartilhadas por uma das suspeitas, em que ela revela como funcionava o esquema fraudulento. Eu tenho um repassador, tenho um comprador, tenho que ganhar comissão, tenho que ganhar salário, tenho um dono da pirâmide. Vocês é o que investem, que acham que vão ficar milionários, mas não vão. Só acham. A suspeita ainda assume que participou de parte do golpe e debocha das vítimas que foram enganadas. Eu fiz parte do golpe, minha filha, tenho golpes. Eu comprei para mim duas postes e uma rampa. Esse é o dinheiro. Ninguém vai pagar nada. Segundo as vítimas, a organização criminosa aplicou golpes na comunidade cigana do Brasil, do México, da Argentina, nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. A Polícia Civil do Brasil investiga o caso, mas as vítimas estão com medo de perder a vida. Segundo elas, estão sendo ameaçadas por terem denunciado o caso à polícia. As vítimas acreditam que o prejuízo total é muito maior do que o estimado. Era um grupo de pessoas que se utilizava do dinheiro das vítimas para ostentar muito, com carros de 5 milhões, 4 milhões, com joias de altíssimo valor. Temos pela minha filha, pela minha família, minhas crianças. Depois que a gente descobriu, depois que todos nós descobrimos que isso é uma pirâmide, estão ameaçando a gente. Eles não vão pagar, estão ameaçando a nossa família de morte, ameaçando nossas crianças, nossos pais, nossos avós. Gente, o banco paga quanto? 1%? O cara tem muito dinheiro? 2%? 3% já é muito. Se alguém te oferecer 10%, 15%, 20%, ninguém paga isso. Ninguém tem essa forma. Agora, a pessoa, você vai lá e enfia 100%. Aí o cara fica com o seu 100% e te dá 10%. E fala, olha, você continua com 100% aqui. Só que ele não está, você não está com 100% lá. Você está só com 90%, os 10% que ele deu é do 100%. Aí você pega, no mês seguinte, você vai enfiar mais dinheiro ou chamar amigos e parentes. Aí quando você vai lá assim, eu quero retirar os meus 100%. Aí o cara some. É assim que eles trabalham. Eles vão enganando pessoas. Cuidado, minha gente. Cuidado, minha gente. Agora, o cara é peitudo, né? Porque ele aplicou um golpe na comunidade cigana. Você viu que um entrou com 4 milhões, o outro com 600 mil, o outro com 500 mil. E agora ele está ameaçando. É um negócio... Porque é crime de quê isso? É crime de ser leonato. É. Não dá nada.